Ai ai, chegou as minhas esfirras, ai como estão lindas, gente, eu já vou ver. Chegou o que, Dinha? O que é essa rua de esfirra, né? Você não vai comer isso tudo, é pra cá, pra cá. Que esfirra, mulher, que eu pedi. Todo isso não, Dinha, é demais. Não, na verdade, o ar que eu não consegui comer, eu vou levar pra minha casa, né? Lógico. Não, mulher, precisa não, deixa um pouco aqui, me dá pelo menos uma esfirra dessa. O cheiro tá grande, mulher, se tu fosse abrir essa caixa, me dá uma, tá muito cheiroso demais. Mas só uma mesmo, Dinha? Deixa mais aqui. Só uma, mulher, eu tô muito, eu não é nem pra trabalhar, nem outra sala, não quer me dar? É um egoísta, uma atrevida mesmo. Não, 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 acho que é uma de jeito nenhum. Você é muito egoísta, Dinha, vai com essa quantidade enorme na frente da gente, misericórdia. É uma atrevida mesmo, devida aqui, mulher, deixa a metade aqui em casa.